Duas pedras cantadas aqui no sexto round A primeira, considerando a idade, a performance nas duas primeiras lutas e todo o histórico com o campeão Israel Adesanya o UFC tentaria acelerar Alex Pereira ao máximo A segunda, o grande problema disso seria encontrar um top 15 principalmente um top 10 que topasse matar no peito o desranqueado mais temido em atividade no MMA Podem ter certeza absoluta que no passado os avanços de Kamaru Usman Habib Nurmagomedov e Islamahashev foram lentos exatamente por isso Falta de gente disposta Hansat Kimaev sofreu um pouco menos nos últimos tempos porque tanto hype, mas tanto hype foi atrelado ao seu nome que a exposição fez valer a pena Acontece que Poatan não é tão famoso quanto o Checheno nos Estados Unidos por isso demandaria um cara meio desmiolado daqueles que topam qualquer coisa e não pesam tanto prós e contras Pois bem, dito e feito, o Sean Strickland alguém que é tão fora da caixinha que sua própria existência em 2022 parece ser golpe de sorte, aceitou a bucha de canhão Se o americano tá recebendo compensação extra pela valentia, não sei mas segundo a ISBN americana, essa luta tá fechada pro dia 30 de julho, UFC 277 Como o evento é um pay-per-view, serão apenas 3 rounds, ou seja, tiro curto e outro adversário, striker A empresa tá pavimentando o caminho do Poatan com bastante carinho O mais importante aqui é que o Strickland vem de 6 vitórias seguidas ainda não perdeu com 84 quilos e é o atual número 4 do ranking, empatado com o Paulo Borrachinha Falando em Borrachinha, aliás, esse casamento matou o segundo alvo do cara O primeiro era o Marvin Vettori, que vai pegar o Robert Whittaker Depois o mineiro apontou a artilharia pro próprio Strickland E o UFC novamente disse não Indício ruim pra ele que tá em fim de contrato Será que a empresa tá propositalmente o botando na geladeira oferecendo aquelas lutas que ele não quer pra forçar uma renovação? Não sei Mas voltando pro Poatan, o Strickland é sim faixa marrom de jiu-jitsu Mas a última vez que finalizou alguém no MMA foi em março de 2014 E nessas 5 lutas com 84 quilos, o único cara que ele botou pra baixo foi o Uriah Hall Detalhes, duas primeiras quedas vieram depois de uma cabeçada que deixou o Hall grog E as outras duas foram no quarto round, quando o homem ambulância já tava mortinho Com a língua pra fora, não tinha mais força pra se defender Ou seja, ele até tem uma queda ou outra, sabe que dá Mas tá muito longe de ser o ponto forte da casa Considerando até os primeiros 7 do ranking Strickland provavelmente é o pior grappler junto com o Jared Cannonier O lance do cara é o concurso de macheza, alta tolerância pra dor Joga na curta, na do boxe Tem o jab de esquerda muito bom Controla bem a distância E o direto de direita machuca Mas assim, pra quem ficou impressionado com ele fazendo sparring duro Com o meio pesado Dominique Reis Adianto que o Poatan não fale o mesmo idioma Pessoal, vocês precisam ter o bom e velho senso de proporção Há duas rodadas o Poatan era o campeão até 93kg do Glory Ele venceu ninguém mais, ninguém menos do que o Arten Vahitov Top 5 peso por peso do mundo no kickboxing profissional Tricampeão mundial de Muay Thai 88-4 como amador Se o Strickland mais baixo, com envergadura 11cm inferior Controlar o Alex por 3 rounds no jab Acabou o mundo Fecha as portas porque não tem mais nada fazendo sentido Na luta agarrada, na teoria, o americano é inferior até do que o Andrés Michailides O primeiro adversário do Poatan no UFC Era faixa preta de jiu-jitsu E fez campe focado no wrestling com o Kobe Covington Claro, é MMA, é mistureba Tem finta, tem grade, tem o espaço do Cage E Strickland tem quase 4 vezes mais experiência na modalidade do que o brasileiro É inegável que ele conhece melhor o campo E não dá pra descartar a possibilidade do acaso Uma mão que entra, um escorregão, um golpe baixo que o juiz não viu E esse tipo de coisa Não é ciência exata Khalil Hontri já nocauteou o Gokansaki O Gilbert Ivo já deitou o semi-shield O brasileiro jiu-jiteiro Gabriel Napão quase arrancou a cabeça do Biko Krokop Então, em primeiro lugar, é aquele papo velho Seriedade, humildade e respeito ao adversário Mas nesse ponto, não tem problema O Poatan sempre foi firme Com isso dito, minha impressão é que o Strickland vai funcionar pro Poatan Assim como o Brad Tavares funcionou pro Adesanya Aquele primeiro ranqueado cujo jogo encaixa perfeitamente E por isso você pode sair imenso Parecendo um devorador de mundos Pra mim, Poatan bem favorito Pra nocautear, inclusive Até dando desconto da diferença de experiência Considerando que esse é só o segundo campo completo dele na modalidade Digo 65 a 35 Porque mesmo que o Strickland aguente bem Como Bruno Blindado aguentou ou decida descaracterizar o próprio jogo e virar um wrestler pragmático Não acho que será o suficiente pra ter o braço levantado Ele, de fato, só foi nocauteado uma vez em 28 lutas profissionais Por um chute alto do Eliseu Capoeira na categoria de baixo Mas também, vamos combinar, nunca enfrentou o Alex Pereira E se esse favoritismo que tô vendo se confirmar É bem provável que o Tyrell Eliminator contra um Top 3 venha ainda em 2022 É, meus amigos, o bicho mal molhou o bico e já tá bem perto Pode chegar no Adesanya com mais duas rodadas Quatro no total Quatro no total Afivelem os cintos E aí, o que vocês acharam sobre esse casamento? Sean Strickland é um bom adversário pro Poiton nessa altura da carreira? O que vocês acharam sobre essa acelerada monstra da empresa? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha Se puder, a nossa reciprocidade é o joinha aqui Ajuda muito o canal É só descer o cursor e clicar na mãozinha Se quiser nos ajudar, se você for um super fã do sexto round Ajudar ainda mais, virando membro, né? Você tá concorrendo a cinco camisas todos os meses Tem acesso à live dos membros Que a gente sorteia essas camisas e bate mais de uma hora de papo No início de cada mês Sem se essa quinta-feira vai ser na outra Porque essa quinta-feira eu vou estar em viagem E também participa do nosso podcast Tem acesso a um vídeo exclusivo Que eu vou gravar daqui a duas semanas Pros membros do canal, com os bastidores do sexto round Tem bastante coisa É só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo E não perca o bendito podcast da semana Eu, Lucas Carrano e André Azevedo Falamos sobre a situação dos pesos pesados no UFC Projetamos uma categoria que vai ficar extremamente excitante No curto, médio prazo Principalmente em 2023 E falamos também um pouco sobre Will Smith vs Chris Rock É só clicar no link aqui do lado Ou nas plataformas de áudio Google Podcast, Apple Podcast e Spotify Muito obrigado pela audiência de sempre Grande abraço e até a próxima E aí E aí E aí